Fernanda Manhota, continua com a gente para a gente comentar uma notícia, um ato de campanha, na verdade, que tomou conta no fim de semana do noticiário do Donald Trump. É o seguinte, enquanto fazia a campanha no drive-thru do McDonald's, Donald Trump foi abordado por uma brasileira. A apoiadora pediu que ele não deixe que os Estados Unidos se tornem o Brasil. Vamos assistir. É claro que o que virou notícia não foi a brasileira, mas aqui para a gente interessa. Mas essa sacada e esse ato de campanha, que a gente sabe que nos Estados Unidos, o McDonald's, ele é uma franquia que dialoga ali com as classes mais baixas, né, Manhota? Como foi essa estratégia dele e que dominou, de fato, o noticiário? Pois é, Débora, eu dividiria esse ato de campanha em três frentes, né? Primeiro, é um ato que tinha como objetivo justamente ganhar as redes em matéria de comunicação, de storytelling, colocar o Trump no centro da cobertura das notícias, o que é algo que ele domina muito bem, né? Ele é um comunicador muito eficiente e foi o que acabou acontecendo. Então, tinha aí uma preocupação em ganhar a cena, em conduzir a notícia, que foi bem sucedido. Esse é um primeiro ponto. Depois vem um segundo ponto, uma segunda camada, que é uma camada de tentar reconectar o Trump com essa ideia do americano médio, do homem comum. Nós sabemos que a campanha da Kamala Harris tem se voltado muito a essa narrativa, a ideia de que Trump representaria uma elite de bilionários interessados em manter os seus privilégios, enquanto, do outro lado, ela e o, como ela chama, né, coach, o técnico Walls, seriam os representantes de uma classe média desassistida. E, portanto, o Trump tenta responder de maneira até semiótica a essa provocação, se pondo em uma circunstância, né, de homem comum ali, atendendo e se manifestando junto dessa parcela do eleitorado. Ele não só foi a essa rede de fast food, como ele também teve um diálogo numa barbearia, ele tentou conduzir, ao longo desses últimos dias, uma série de eventos de campanha para falar com pessoas comuns, com pessoas reais, com esse americano do dia a dia. E tem uma terceira camada, que não deixa de ser importante nessa altura do campeonato, que é a provocação, né, tem uma certa dose de ironia, porque a Kamala Harris, ela disse mais de uma vez que, quando era jovem, trabalhou justamente como uma cidadã de classe média numa franquia do McDonald's, né, fazendo esse trabalho justamente que o Trump aparece na campanha agora desempenhando. E ela foi muito questionada pela campanha do Trump sobre a veracidade desse fato, né, muita gente diz que não é possível, que quando vai fazer um fact-checking os dados não batem. Então, há toda uma narrativa do lado republicano de que a Kamala Harris estaria, de alguma forma, interpretando um papel para se conectar com esse americano médio, mas que, na verdade, isso não teria correspondência aos fatos, né. Então, ele fez um ato que também aproveita para reacender as suas bases na provocação contra a Kamala. E aí, por fim, aproveitou, né, o ensejo ali para, além de tudo, comunicar com uma eleitora que é brasileira, enfim, fez esse comentário que reacende também as bases da sua campanha em relação à imigração, à ideia de pertencimento e tudo isso, Débora. Obrigado, Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, vai seguir ao longo da semana com a gente, claro, vai ter muito ainda para a gente falar, eleições americanas, hoje já 21, faltam três semanas, você não errei a conta, é isso, Manhota? Pois é, e estaremos lá, logo, logo, em breve, direto de Washington, aqui para o 360, vamos comunicando com vocês tudo o que está acontecendo. É isso, não, e eu errei a conta, faltam duas semanas. Duas, duas semanas e um pouquinho, duas semanas e um dia. É isso, é, vai ser no dia 5 de novembro, semana que vem já é dia 29 e aí depois já é dia 5 de novembro. Fernanda Manhota, muito obrigado, uma boa semana para você.